Olá meus amigos, esse comentário feito pelo Jonatas parece simples, mas é muito abrangente. Ele quer saber se existem transformadores que fazem as duas funções, abaixar e elevar a tensão. Jonatas, a depender do contexto que está instalado o transformador, ele faz sim as duas funções. O mesmo transformador pode abaixar ou elevar a tensão elétrica. Vamos analisar como isso ocorre. Nesse transformador simples de dois enrolamentos, se o primário for alimentado com 110 volts, ele vai fornecer no secundário 440 volts, é um transformador elevador. Se esse mesmo transformador for alimentado no primário com 440 volts, ele vai fornecer 110 volts. É um transformador abaixador. Veja agora um transformador com três enrolamentos. No primário, ele recebe 440 volts e no secundário ele fornece 127 e 220 volts. Esse tipo de transformador já responde à pergunta do nosso inscrito. Ele abaixa e eleva a tensão ao mesmo tempo. Podemos citar como exemplo, até os transformadores das nossas redes de distribuição urbana, que normalmente recebem uma tensão muito elevada, que pode ser, por exemplo, 13.800 volts, e fornecem no seu secundário 220 e 127 volts. Mas se você injetar tensão no secundário desses transformadores, ele vai fazer o processo inverso. Nesse caso que você vê na figura, ele vai transformar 220 volts em 13.800 volts. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim.